Duvido você de me andar E seguir o caminho Das flores que eu derramei Até meu endereço E tive o cuidado danado Acordando os espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos Dessa casa Sinto a felicidade Chegar E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar O caminho da gente Se é plano de Deus E essa nossa união Vem fazer a vontade do teu coração Duvido você de me andar E seguir o caminho Nas flores que eu derramei Até meu endereço E tive o cuidado danado Acordando os espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar Vem fazer a vontade do teu coração E quem vai te guiar E o amor é quem quer E o amor é quem vai te guiar Amém